A cuia, tá vendo? Essa é da cuia. Oi, mãe, com uma vontade, eu tô muito feliz. Jeff, venha aqui, venha, venha sentar com a mamãe. Eu tô aqui pertinho. Olha o menino, não fez nem o prato inteiro, foi? Ele não come nada, hein, comida. Eita! Vê esse bebêzinho aí, come nada. Quase fez em contato. Eu tô aqui perto. Pode botar a sua comida também. Não quero não. Eu quero só curiar aqui, só fazer vídeo. Aproveitar pra fazer vídeo. Hoje é um dia de vitória. Jesus tá abrindo a porta. Olha, gente, ela come também com a mamãe, meu povo. Como assim? Eu fui criada comendo com a mamãe. É quente, foi criada comendo com a mamãe. Aí, a minha mãe fazia bolo pra nós comer. Como assim? Até esfriar. Aí depois que eu faço o bolo na mão. Aí eu aperto assim, ó. Olha, meu povo, tá vendo, gente? Esse vídeo tem que visualizar. Esse vai pro YouTube. Mixo? Mito. É, pode ser mito. Ei, já chegou. Chegou a mamãe. Chegou a avózinha. Meu Deus, como é que tá a senhora? Cadê de tomar banho agora? Olha a mãe dela. Olha a mãe dela. Pode até botar o prato. Quai, seu app de vídeos curtos.